Oi pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Instagram do Melhor Envio, começando mais uma live, a segunda live da nossa série de lives aqui no nosso Instagram, que vai falar sobre temas relativos à Black Friday, né? Hoje a gente vai receber aqui o Gilmar Teobaldi, da Academia do E-Commerce, ele vai falar sobre táticas de vendas na Black Friday, então já vão mandando perguntas aí pra gente, pessoal. Lembrando que essa live faz parte, boa noite Eliege, essa live ela faz parte das nossas ações de Black Friday, tá? E estão acontecendo toda terça, deixa eu fixar o comentário aqui. Convidar o Gilmar. Essas lives, elas fazem parte da nossa ação de Black Friday, a nossa Blue Friday, a Black Friday do Melhor Envio. Acabei de chamar o Gilmar aqui, vamos esperar ele responder. E hoje ele vai falar sobre táticas de vendas do E-Commerce pra essa Black Friday. Olha aí, chegou ele, boa noite Gilmar. Boa noite, boa noite. E aí, Rafa, tranquilo? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Deixa eu arrumar a minha também. Que dá uma cortada quando a gente entra ao vivo. Agora mudou, mudou um pouco aqui a live, né? Ela tá, parece que ela tá menor e aí corta a testa. Exatamente. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, gente, antes do Gilmar se apresentar, eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou o Rafa, eu faço parte do setor de marketing aqui do Melhor Envio. E a gente, durante todo esse mês de novembro, vai conversar com especialistas em e-commerce, influencers, que estão lá vendendo todo dia, também estão na internet, mostrando como eles fazem, dando dicas. E o Gilmar é uma dessas pessoas, desses empresários que vendem muito, vendem bastante há muitos anos, entendem de e-commerce, né? E fazem questão de mostrar aí para o pessoal, dar dicas para quem quer aumentar as vendas. E hoje a gente vai falar sobre táticas de vendas para Black Friday, dentro das nossas ações da Blue Friday. E eu queria passar a vez, então, para o Gilmar, para ele se apresentar aqui, para quem ainda não conhece ele. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, me chamo Gilmar Tebaldi. Já tem uns 4, 5 anos que eu criei a Academia do E-Commerce. É um portal de conteúdo no YouTube, Instagram, enfim, a gente tem blog também. E eu ensino bastante, assim, passo muito conteúdo gratuito na internet para ajudar os vendedores do comércio eletrônico. Paralelo a isso, eu tenho algumas empresas, né? Tem uma importadora, que é onde a gente vende pouco mais, pouco menos de 1 milhão de reais por mês no comércio eletrônico. Tem também uma fábrica de embalagens para e-commerce, que é a EmbalaWeb. A gente tem uma fábrica de quadros. Aí também trabalho com softwares. Tem o Total Connect. Estou lançando um Hub agora, que é a loja Hub. e também tem alguns treinamentos que a gente faz, que são os treinamentos da Academia do E-Commerce. Então, é múltiplo, multitarefa de um Arteu Baldi. Eu estou à frente de 6 empresas diferentes, viu? Então, a gente está no dia a dia, no comércio eletrônico, conversa com muitos vendedores e tem um pouco de noção do que está acontecendo aí, tem um pouco de experiência para passar para vocês. É isso aí. Nada melhor do que trazer uma pessoa tão gabaritada aqui para a gente para falar sobre vendas. O tema de hoje a gente escolheu para falar sobre vendas, porque a gente sabe que tem uma visão diferenciada sobre isso. Porque você está lidando no dia a dia, não é aquele guru de palco que não vende nada, que não tem noção nenhuma, que pega fórmulas prontas. Então, ele sabe bastante e, pessoal, aproveita bastante o Gilmar aqui nessa noite aqui para tirar algumas dúvidas, fazer perguntas com relação às vendas. Por isso, eu já convido o pessoal a deixar caixinha de perguntas, comentar aqui para a gente fazer as perguntas para ele. Bom, Gilmar, a Black Friday desse ano, ela está diferente por conta de todo esse cenário pandêmico aí. Eu queria que tu começasse conversando com a gente, então, sobre qual a visão que tu tens sobre especificamente dessa Black Friday 2020, assim. O que você acha que ela tem de diferente e que o lojista pode tirar aí para poder implementar lá no grande dia? Eu acho que, diferente do ano passado para cá, tem a parte de insumos, né? A gente está com problemas de insumos no mercado nesse momento e eu estou aqui, como eu falei, eu tenho uma fábrica de caixas de papelão, a gente fabrica as caixas de papelão, a gente fabrica saco de comércio eletrônico também. O plástico subiu 40%, o papelão que eu comprava, a chapa que eu comprava a R$3,00 foi para R$5,10. detalhe, se tivesse ainda, era uma coisa, mas não tem. A indústria está sem insumos, ela está sem a matéria-prima para fabricar. Ou seja, a gente vai passar por muitos problemas de falta de produtos para essa Black. Talvez essa Black não seja a Black que, tem que analisar, de repente tem muito produto parado ainda em stock que não vende muito. Mas aqueles produtos curva A e B, talvez você deve se adiantar para você comprar nesse momento já, se já era para ter comprado, na verdade, produtos para Black, porque eu acredito que quem compra nacional vai estar faltando insumos, vai estar faltando produtos para você. Ah, eu quero comprar mil peças para Black. Pô, não tem, já vendi mil peças, não tem mais. Então, eu acho que o vendedor vai ficar com problema de produtos. E, ah, não, mas eu trabalho com produtos importados. Se você trabalha já com produtos importados, você também sabe que os produtos importados também estão em falta. Porque está tendo muito problema na hora de importar, o dólar está a quase R$6,00. Muitas importadoras pararam, tiraram o pé do acelerador e começaram a importar bem menos. E, dessa forma, importando menos, eles estão lucrando mais, estão ganhando não na quantidade, mas nas unidades vendidas. E, de uma certa forma, também está faltando produto dentro das importadoras. Tem muitas importadoras que, tipo, não, só depois da Black. Para Black já acabou, só depois da Black. Não tem o catálogo para antes da Black, só depois da Black. Porque as pessoas, muitos já se adiantaram, sabendo que vai faltar insumos. E também, por falta de estar importando mesmo. Muita instabilidade no dólar, isso diminui. Nem todo mundo mais quer sair importando que nem um maluco. Eu mesmo estou recebendo dois containers de mercadoria. Tem uma importadora. Eu falei que tem uma importadora, né? Eu trago cadeiras e malas e mochilas da China. E eu tenho dois containers para Black. E vai ser o que eu vou vender. E vou vender, enfim. Aquele lojista que estava esperando o Gilmar vender cadeira abaixo do preço, na Black, vai se dar mal. Porque eu não vou vender. Então, e esse não é só um cenário só meu. É um cenário da indústria. É um cenário dos concorrentes também. Estão nessa mesma pegada. Então, essa Black vai ser um pouco diferente por falta de produtos. A pandemia que causou isso. Para ter uma noção, a parte de plástico subiu muito. Tudo que é plástico, tudo que é derivado de plástico aqui no país, subiu muito. Porque algumas empresas, usinas americanas que fabricam um implemento aí para o plástico, parou de trabalhar na época da pandemia e demoram uns 45 dias para voltar a funcionar de novo. E aí, tinha que repor o mercado deles. E acabou que a gente ficou e o plástico subiu. O papelão, os catadores pararam de catar. Começou a vender muito no e-commerce. Começou a consumir tudo aquele papelão que tinha estocado. E aí, o que aconteceu? Voltou depois, pós pandemia, pós quarentena, enfim. E aí, teve esse problema. Então, tem vários setores da indústria. Vários, vários. Eu construí uma casa para o meu pai, tem pouco tempo agora. E quem fez lá foi o meu tio, que comprou material. Ele gastou 40 mil de material. E se ele fosse comprar hoje, não gastaria menos de 60. Tudo subiu mais de 50%. Então, a gente está vivendo isso. Dessa forma, pensando, vai ser difícil de você dar descontos milagrosos aí na Black Friday por falta de produtos. Eu acho que esse é um primeiro cenário que a gente tem que entender. Que está faltando produto no mercado. Se você for ver eletrônico, o ano passado, na Black do ano passado, para essa Black, no mínimo, 50% mais caro do que era ano passado. Qualquer eletrônico, qualquer produto derivado de importações, vai estar 50% mais caro. E aí, a indústria nacional também, tudo que aquilo derivado da nossa indústria está com problema, está com 50% mais caro também. E a gente está, na verdade, diz que não tem inflação. Mas, para mim, tem inflação danada no mercado. Pelo menos nessa parte de produtos consumíveis. Então, é uma... Talvez alimentação nem tanto, mas a parte de produtos de indústria está muito alto. Tudo subiu tudo. Está subindo 50% praticamente em tudo. Então, a gente vai ter esse problema nessa Black. É verdade. A gente que acompanha, não só, né? Tem impactado essa questão de insumos, produtos e tal. Mas, eu também estou reformando o meu apartamento. E aí, eu fui pesquisar junto com um grupo ali do pessoal do condomínio. Preços de box para banheiro. E todo mundo já falou, está aumentando os insumos. O preço que você paga hoje vai ser diferente da semana que vem. As pessoas estão... Fala assim, esse preço até eu ter um determinado estoque. Depois aumenta porque está vindo. Então, essa questão dos insumos tem impactado bastante o cenário todo, né? O cenário todo de vendas. Até o Guilherme comentou aqui, quem tem estoque vai vender mais? Ah, quem tem estoque vai vender mais. Com certeza, vai vender mais. Porque eu acho que o grande fator vai ser o seguinte. Talvez não teremos grandes promoções esse ano. Depende do mercado. O mercado de moda não está tão defasado. Não está faltando tecido, até onde eu sei. Talvez, é que eu não estou nesse mercado. Mas até onde eu sei, não está faltando. Depende do mercado, viu? Depende do mercado. Mas quem tem estoque vai vender mais. Eu acredito nessa possibilidade, com certeza. O Wilson Carlos comenta aqui, Gilmar é um monstro. Aí, é verdade. Ele sabe bastante. Aqui também, TNT subiu horrores. Não tem para comprar. TNT, se for comprar aqueles papel, o filme, né? O filme, aqueles trash também. Subiu mais de 50%. Tudo que for derivado de plástico, de papelão, papel. Aí, vai para a indústria de construção. Cimento subiu. Zinco subiu. Tudo subiu. Tudo subiu por falta de estudo. O pessoal está comentando aqui, Gilmar. Que tecido está faltando sim também. Eu acho que é um problema no varejo no total, né? É, exatamente. Desequilibrou a cadeia. E uma coisa, Gilmar, já que está tão difícil aí. Tem problemas no insumos para certas mercadorias. Tem problemas também do estoque lá para trazer certos produtos, né? Fornecedores e tal. Tu acha, então, que a pessoa que hoje tem um determinado estoque ali, ela deve colocar um pouco o pé no freio porque pode faltar lá na frente? Porque ela pode também, ah, tá. Vou aproveitar e fazer a promoção de Black. Só que ela não entrou em contato com o fornecedor dela. Quando vê, o produto-chave dela vai estar disponível só lá para janeiro, fevereiro. Então, é legal também ela não investir todas as fichas agora na Black Friday porque ela pode não ter muita coisa para vender depois, né? Já que a gente está com esse problema de estoque. Exatamente. Eu tenho mil peças aqui. Vou vender mil peças de produto na Black. Até vou baixar o preço, vou ganhar menos. Mas aí, em dezembro, não vou fazer nada. Em dezembro, eu vou ficar parado. Porque você não vai ter produtos para dezembro. Então, conversa com o fornecedor. Você tem o poder de chegar e saber a real situação de como que está o teu mercado, de como que está o teu abastecimento. Tudo que eu tenho de abastecimento aqui, está tudo ruim. Está tudo falando, ah, vai faltar, vai faltar. Aproveita, compra mais. Na verdade, os próprios fornecedores, eles estão ligando e falando, ou você não quer comprar um pouco mais para a tua Black porque vai faltar, não vai ter, não sei o quê, não sei o quê. Exemplo, saco de e-commerce, a gente não vai faltar. Não vai faltar saco de e-commerce para a gente porque a gente comprou bobina e a gente comprou meio milhão de saco mais bobina para fazer, que a gente tem máquina para fazer. Ou seja, não vai faltar e a gente está suprindo até para o mês de dezembro. Agora, caixa não tem, não tem. As pessoas me chamam de uma, tem caixa, tem caixa, tem caixa. Cara, eu tenho a previsão de receber 10 toneladas para novembro. Cara, 10 toneladas não dá para nada, velho. 10 toneladas é muito pouco o papelão. Umas 10 a 13, é muito pouco. O original Eco também estava comentando justamente isso. Está super difícil comprar caixas de papelão para o e-commerce. Fizemos um pequeno estoque para suprir a demanda das vendas desse mês. Exatamente, é isso mesmo. Está todo mundo atrás de caixa e subiu muito. A gente reajustou os preços aqui em mais ou menos uns 25%. Só que a matéria-prima subiu 50%, 60%. A gente não quis repassar, diminuiu a margem, para não perder cliente, porque, enfim, ninguém tem mesmo. Na verdade, podia estar lucrando mais, mas não é minha política essa. É, e até agora tu deu o start aqui. Todo mundo está comentando que está faltando um monte de coisa. Pneu também. Então, é, eu acho que essa, é como tu falou, né? Muitas empresas chaves aí de matéria-prima não pararam de funcionar durante um período e isso impacta toda a cadeia, né? Com certeza. Toda a cadeia, ela acaba sendo prejudicada. Enfim, é complicado, né? Quando não é o combustível que está alto, é o problema de... Agora é esperar para as coisas voltarem ao normal, sabe? Sei lá quando, né? E outra coisa também... Pode falar. Sim, pode falar. Não, eu ia comentar, eu ia mudar de assunto, mas só o teu complemento aí. Assim, vai faltar estoque, no meu ponto de vista, mas daqueles produtos curva A, curva B, aqueles produtos que vendem muito. Porque o mercado está realmente com problemas nesse momento. Eu acredito que produtos curva C não vai faltar muito. Então, eu acho que... E, inclusive, se você é vendedor nesse momento, você deve ter um estoque encalhado aí. E esse estoque é a hora de desovágua na Black. O teu estoque e o teu próprio fornecedor, ele não tem estoque, mas não é de tudo. Não é de tudo. Eu sei porque eu tenho meus fornecedores. Tem produtos que eles têm encalhado também e que eles querem se livrar. Então, de repente, você conversa com esse fornecedor, ou fala, olha, você quer se livrar desse produto? E eu quero vender ele na Black. E, então, vamos fazer uma parceria. Eu vou anunciar. Você disponibiliza esse estoque para mim. Eu vou anunciar na minha conta que vende bem. E aí, a gente vai... E eu vou vender o teu produto encalhado na Black. Ele vai dizer, com certeza, bora vender. E vai te dar um desconto legal para que você seja competitivo. Ele quer se livrar desse produto. Então, ele vai baixar o preço de se livrar. Que, muitas vezes, é o preço de custo. E você deve ter preço. Cara, Black é para queimar. Queimar o quê? Cara, queima estoque, velho. Queima estoque. Queima produto encalhado. Não adianta queimar teu curva A, teu curva B. Teu curva A, teu curva B. Tem que continuar vendendo. Tua empresa é de lucro. E tomar cuidados com impostos também. Porque... Ah, eu vou vender um milhão na Black. Eu tenho um milhão de faturamento até agora, nos 12 meses. E vou vender um milhão na Black. Cara, no próximo mês, se o teu DAIS está 7, vai para 11. Eu sempre falo isso. Toma muito cuidado se você está no Simples Nacional. Tem dois jogos. Dois jogos diferentes a ser jogados na Black. Você está dizendo, poxa, mas eu tenho estoque. Eu quero técnica de vender. O que acontece? São dois jogos diferentes. O jogo do Simples, que é o Meizinho e o Simples Nacional. Que se você vender muito, você vai se lascar. Você vai aumentar uma carga de imposto no teu negócio, ganhando pouco. Agora, tem o jogo do lucro presumido, lucro real. Se você me disser assim, Gilmar, eu vou vender 10 milhões nessa Black e só vou ganhar 5%. Eu só vou ganhar 5% de lucro. Eu vou vender 10 milhões. O faturamento de um mês, dois meses, vai ser tudo na Black. Eu vou queimar e vou deixar 5% só. O que vai mudar na tua carga tributária no lucro presumido, lucro real? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você vai continuar pagando os mesmos impostos. E só que de 10 milhões, quanto que é 5% de 10 milhões? Quanto que é 5% de 10 milhões? Então, o lucro é gigante. Então, vale a pena você fazer esse jogo, mas você está no lucro presumido e está no lucro real. Que você vender 10 milhões não vai interferir no teu imposto depois. Pô, eu estou no Meizinho, vai estourar teu Meizinho. Eu estou no Simples Nacional. Ah, tinha 1 milhão nos últimos 12 meses, vou vender 1 milhão. Vai passar para 2. A tua margem de imposto vai subir. Então, Black Friday, eu tenho como estratégia de queimar o meu estoque encalhado. Exemplo, eu tenho 1 milhão de reais em malas de viagem. Entre o fulfillment que eu tenho aqui no meu galpão. E está desde o início do ano. Travou, ninguém mais compra a mala. Pandemia, ninguém viaja. Enfim, fiquei com esse negócio parado aqui. E o que acontece? Eu vou queimar esse negócio na Black, velho. Ah, foda-se, eu vou, manda embora. Quem quer comprar a mala, entra e me procura já. Por quê? Porque é hora de queimar. Ah, não sei o quê, vai vender sem lucro. Vou vender sem lucro mesmo. Mas eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar num fluxo de caixa de produto que vai dar lucro. Até quando eu vou ficar? Sei lá, se a pandemia dure mais 6, 7 meses. Até as pessoas voltarem e viajarem. Até quando eu vou vender? Vou demorar mais, sei lá, 7, 8 meses para vender? Porque 7, 8 meses eu já girei esse dinheiro de novo. Então, é hora de você queimar o produto encalhado. É nesse momento aí de Black Friday. É o momento certo agora. Então, falei. Vender o teu estoque encalhado e negociar o estoque encalhado do teu fornecedor. São duas estratégias que funcionam muito bem para a Black. É, o que agora que eu acho, eu não consigo ler direito, a Seekers, eu não sei como se fala. Ele disse, não entendi essa lógica. Na verdade, não seria bom se vendesse tudo sobre aquilo que a gente comentou antes lá, da questão de botar o pé no freio para não vender tudo, porque pode faltar. Porque se tu sai vendendo tudo até item da curva A e B, daqui a pouco tu não trabalha mais, né? Porque vai saber quando vai ser reposto, né? Quando vai ter estoque. Acho que seria mais ou menos isso. A gente falou, a ideia é de você ter ciência de quando que você vai conseguir teus produtos de novo. Ah, não. Vou vender tudo e em novembro eu vou ficar, em dezembro eu vou ficar sem trabalhar. Vou ter que procurar um novo nicho de mercado. E aí, quais são as consequências disso, Gilmar? Digamos que você vende no marketplace e aí no mês de Anablé que você manda tudo embora, com preço até um pouquinho menor do que você venderia em novembro. E o que acontece? Teus anúncios vão pausar no marketplace. Fica um mês com os anúncios pausados no marketplace, vai acontecer o quê? Vai perder ranqueamento. Quando você voltar lá em janeiro de novo, você vai se lascar, porque você vai estar lá atrás. Vai ter que fazer todo um trabalho de ranqueamento de novo. Você vendeu, abaixo do preço na Black, subiu o teu imposto. Então, tem que tomar alguns cuidados. Se tem em novembro de novo, não, até o dia 10 de novembro eu consigo um material de novo. Cara, deixa vender, velho. Aproveita para faturar nesses dias aí. Fato é, na Black, mesmo que você não baixe o preço, as tuas vendas vão aumentar 30%. Fato. Isso não vai mudar. 30% a mais você vai vender. Até porque está todo mundo preparado para comprar, né? Acho que esse ano, mesmo que não tenha grandes promoções, muitos negócios se digitalizaram, né? E as pessoas também estão comprando mais pela internet. Então, eu creio que está havendo uma preparação, assim. O pessoal quer comprar coisas para si, coisas para o Natal, enfim. Eu acho que, mesmo assim, mesmo não tendo promoção, vai vender bastante, né? Vai, de tudo. Por isso que a ideia é você dar um desconto naquilo que você realmente tem margem. Não adianta, vou dar desconto em 20 produtos aqui, mas eu só tenho margem em 3. Cara, vai dar 10% de desconto num produto que você ganha 20%. Continua com o teu 10% de margem. Todos os meus produtos eu ganho, sei lá, 70% eu ganho 10%. Mas aí tem uns 10% ou 15% ali que eu ganho uns 20%, 25%, que dá um lucro maior. É aí que você vai dar desconto. Mesmo que você já ganha 10%, cara, não tem o que fazer. Não dá para fazer mágica. Essa é a verdade. Quando você está falando de marketplace, loja virtual tem uma outra jogada. Às vezes, uma loja virtual por questão de você fazer tráfego, de você gastar com tráfego. Talvez você consiga fazer alguma coisa diferente na loja virtual. Por quê? A loja virtual, a estratégia da loja virtual, a gente tem 3 lojas virtuais aqui, viu? E a estratégia da loja virtual, ela é você vender para quem já te conhece. A maior estratégia é vender para quem já tem a tua base. Ah, minha loja, o meu Instagram tem 10 mil seguidores, o Instagram da minha loja virtual. Você fazer um tráfego voltado para esses 10 mil seguidores apenas. Você comunicar a eles, fazer vídeo avisando da Black e capturar até o e-mail dele, falar na promoção antecipada, enfim. Para a pessoa se preparar, guardar dinheiro para comprar de você. Então, se tem uma rede social, se você tem uma base de clientes já antiga, tem uma lista de e-mail de compradores. Você pode selecionar por categoria de compra, se você tiver isso aí bem definido. Pô, a pessoa comprou calça de mim, cara, já faz 6 meses, deixa eu oferecer calça de novo, com promoção, agora na Black. Você ter uma lista de pessoas que se enganjaram com algum vídeo que você fez da tua marca, dos produtos lá no Face, no Insta. Enfim, dá para você fazer remarking para essas pessoas e desde agora até a Black. Não deixe para os dias da Black que o custo vai estar mais alto, então não compensa. Então, é legal você fazer desde agora, remarking aí, fazendo um tráfego de captação, de envolvimento, para que você venda para essas pessoas na Black. Então, talvez você não vai gastar tanto em tráfego, porque o tráfego está caro, se você buscar as pessoas que você, que já conhecem você, e aí você consegue dar um desconto um pouco melhor. Pô, o normal é eu gastar 20% de tráfego, eu vou gastar 10%, vou dar 10% de desconto. Mais uns 5% que eu consigo dar aqui, então vou dar 15% de desconto na minha loja. Então, é mais ou menos essa pegada aí, a loja consegue dar um desconto. Mas, mesmo assim, eu diria para você, como estratégia de loja virtual, pega alguns produtos que você queira realmente vender na Black e tenha uma grade profunda, uma quantidade profunda. Ah, eu vou vender 300 produtos desse daqui, desse, desse, desse. E não o teu site inteiro, coloca um banner no teu site, lá na frente, com os produtos, cria uma categoria com os produtos que estão na Black, para você se envolver melhor com esse pessoal. E se você tem uma rede social, rede social é o poder, viu? Rede social é o poder. Se você tem uma loja virtual e não está criando só rede social para envolver as pessoas, está errado. Tem que ter rede social da tua loja virtual. Se você quer realmente fazer esse negócio acontecer e você ter vendas orgânicas para o futuro. Então, mais ou menos essas dicas aí que eu tenho para dar para quem tem loja virtual. Remarque, 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 remarque e faça tráfego de envolvimento para que quando chegar na Black você consiga oferecer. Tem gente nesse momento fazendo aí o Esquenta Black, Black November. Eu tenho um monte de gente fazendo tráfego, vendendo como se fosse Black já, dando desconto já. Então, o pessoal está se antecipando. Outros estão capturando lead, né? Capturando e-mail para que consiga chegar nessa pessoa. ligar o WhatsApp, fazer, envolver melhor as pessoas para comprar de você nesse dia específico da Black. Beleza? Então, para a loja virtual. Até porque alguns consumidores já estão, desde o início de novembro, abrindo a carteira, né? Então, o pessoal já está aproveitando para vender. Então, o pessoal precisa se preparar para comprar de você. Essa é a verdade, se você tem uma loja virtual. A pessoa tem que se preparar para comprar de você, porque tem várias prioridades para ela comprar na Black. E se você não aparecer para ela, ela não vai lembrar de comprar, talvez, o teu produto, né? As pessoas compram na Black. São pesquisas aí que o pessoal... Eu não vi, mas já escutei o pessoal falando. Que na Black as pessoas... Pesquisa do Google, né? Na Black as pessoas compram mais produtos para elas usarem do que para presente, né? É diferente do Natal, em datas comemorativas, é mais presente do que pessoal. Na Black as pessoas compram mais produtos para elas. Ou seja, o bolso delas, ela já está se planejando desde o início do mês. O que ela vai comprar na Black para que... Enfim, para satisfazer os desejos de compras dela, né? Então, pensa nesse cliente que já está se planejando. Então, você precisa estar aparecendo para ele. É, e as pessoas quando compram, fazem compras para si, geralmente elas são mais criteriosas, né? Então, é... E elas vão na loja que tiver ali o maior impacto, né? Então, é interessante o cliente já ir... O lojista já ir esquentando esse cliente aí, né? Para facilitar todo esse processo de venda. Aqui a Marden, a HSN, fala que o problema são os prazos de entrega das transportadoras. Alguns CEPs que tinham prazos de um dia útil pela GEDLog, está dando 10 dias úteis. Não tem como vender dessa forma. Alguma novidade sobre isso? Alguma dica do Teobaldi para isso? É verdade, né, Gilmar? A gente sofreu esse impacto aqui no Melhor Envio, porque desde então, desde lá de março, algumas entregas estão atrasando bastante, assim, né? Isso, porque as transportadoras, elas sofreram o impacto da pandemia enquanto vírus, né? Que muitas inicialmente operaram com equipe reduzida e também por conta do volume de vendas, né? Outra coisa, não tenta diminuir esse prazo. Ah, eu vou... Eu sei que para essa região é cinco dias. Eu vou colocar três. Ah, depois o cliente vai ter que esperar. Vou colocar três e vou ganhar mais. Vou vender mais que os outros que estão colocando cinco. Não faz isso porque é o seguinte. Processo judicial por danos morais de não ter entregue na data certa é ganho certo para quem está te processando. Eu sei porque eu já fui processado duas vezes dessa forma e paguei dois mil reais cada vez por não entregar o produto no prazo para o cliente. Na verdade, eu não fraudei nada. Simplesmente, o correio não conseguiu entregar na data. E aí, eu acho muito injusto isso, viu? Mas, paciência. O juiz entende que você é responsável. Você falou dez dias. Por que você não contratou uma transportadora que tinha previsão de entregar em dois, três? Para que o cliente recebesse antes dos dez. O cliente sofreu um dano moral porque o produto era para ser um presente e ele não pôde dar, ele ficou envergonhado que disse que ia dar o presente e não deu. Então, você causou um dano moral para esse comprador e você deve pagar dois mil reais e dar o produto de graça ainda para ele para compensar os danos psicológicos que ele teve. Cara, eu acho que é meio... Sim, por um lado, o cliente tem a razão de, cara, eu ia dar um presente, velho. Você garantiu que ia chegar e não chegou. Mas, por outro lado, velho, você fica na mão da porra do correio ou da transportadora que te promete e não entrega na data. E aí, no contrato que a transportadora, ela se isenta ainda, que pode, aquilo é uma estimativa, que pode ocorrer um atraso ainda, enfim. Então, toma muito cuidado. Não é regra, viu? Não estou te apavorando aqui. Não é regra. De cada, sei lá, 10, 30 mil vendas que a gente tem aqui, tem um processo normal. E esse processo, muitas vezes, é de envio. Outra coisa, toma cuidado com o preço do frete. Eu já levei outro processo uma vez, porque o cara do Acre comprou uma cadeira e pagou 100 reais de frete. Eu tinha configurado mal o frete, só que ela dava 400 reais o frete. Ele comprou duas cadeiras e pagou 200 reais. Eu falei, não, não vou enviar nada, cancelei a venda, né? O cara me processou, me levou 1.500 reais e as duas cadeiras e o frete de graça ainda. Então, toma cuidado. O cliente sempre tem razão, velho. É quando se trata de processo. E aí tem um monte de advogado aí, que é advogado aí de safado, que vive disso. Então, toma muito cuidado com cumprir aquilo que você promete. Falando de cuidados, pessoal, pessoal que está acompanhando aqui, vamos falar de alguns cuidados para a Black. Já falei aí do prazo do frete, não tenta iludir o cliente. O prazo do frete, realmente, ele vai aumentar, porque a demanda vai aumentar, vai dar sucesso de entrega, vai dar problema de atraso. Então, toma muito cuidado em não querer antecipar isso. Depende do local que você vende, já está estimado, né? Vendendo os marketplace, Mercadí, Belezabra, Magalu. O frete já é contratado por eles lá, já tem um prazo estimado. Mas se você vende na loja virtual, vende aí no marketplace como o Amazon, via varejo, que você tem que prover o frete, toma cuidado com as datas, beleza? Principalmente, saindo um pouco de Black, principalmente perto de datas comemorativas. Tenta aumentar um pouquinho o frete e não diminuir, para você não ser processado. E não é legal ser processado. Legal? Alguns cuidados para a Black agora. Primeiro cuidado, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, é isso mesmo. De nada adianta você vender 100 mil reais na Black e não ter dinheiro. Aí você vende lá na Via Varejo, na Magalu, na Amazon, que demora para o dinheiro voltar. Mercado Livre. Mercado Livre tem que estar voltando rápido. Na tua loja virtual e você configurou para receber em 30 dias o dinheiro para pagar menos. E aí você vende 100 mil reais e você não tem dinheiro para comprar do fornecedor em dezembro. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi isso acontecer, já vivi algo semelhante. Então toma cuidado com o fluxo de caixa. É muito legal vender, mas cada um tem uma situação financeira. Cada um sabe o momento que a empresa está. Se eu vender 100 mil agora na Black, eu vendi tudo o que eu tinha aqui e eu só compro a vista do meu fornecedor. Você vai conseguir comprar o mês que vem? Só um, deixa uma interrogação aí na tua cabeça aí. Não tem problema nenhum se você tem fluxo de caixa. Esse é para quem não tem. Para quem trabalha ali no fluxo de caixa apertado. É complicado, viu? Outra coisa, equipe para evitar erros. Eu já fiz, eu fiz a Black que eu mais, a Black mais forte que eu fiz foi em 2017. 2017. Na época a gente vendia em torno de 100 vendas dia. Era 100 produtos. Todos os dias a gente vendia 100 produtos, 100 produtos. Na Black a gente vendeu 800 produtos. Na Black. E aí? Eu tinha uma equipe preparada para processar 100 pedidos. Não 800. E aí? Como é que vai? Aí você chama irmão, irmã, mãe, pai, tio, avó, sobrinho, cachorro, gato. E não dá conta de embalar tudo. Começa a correr erros porque você não dá conta de fazer tudo. Essas pessoas estão totalmente despreparadas para mexer, para meter a mão no pacote, para meter a mão na etiqueta, para separar o SKU, não sabe onde está, faz confusão de SKU. Cara, foi tenso depois da Black. A gente atrasou o envio porque não tinha embalagens. Não tinha embalagens. Pensa, nós tínhamos embalagens umas 300 embalagens. A gente tinha. A gente vendeu 800 produtos. Sei lá, metade das embalagens a gente tinha. Ou que seja 500 a gente tinha. A gente vendeu 800 produtos. Faltou embalagem. A gente não tinha essas embalagens para vender na segunda. Não tinha onde comprar. Aí acabei rodando, rodando. Encontrei embalagem na terça-feira numa cidade vizinha e mais caro, bem mais caro. Com produtos atrasados já. Enfim, foda-se, foda-se. Na época, hoje, se a gente vinha uns 300 aqui, ia todo dia. Vendeu 800? Talvez a gente consiga. Pega outros. É que a gente tem vários setores aqui, né? Tem vários setores. O pessoal dos quadros tem experiência. O pessoal do e-commerce aqui tem outro. O pessoal da Embala Web tem experiência. Junta tudo. Dá para fazer um bem bolado. Agora, naquela época, eu não tinha. E esse pessoal, enfim. A minha conta, eu tinha, na época, eu tinha uma conta gold e uma conta plátina. A conta plátina estourou por conta de atraso e erros. Deu muito erro. Deu muito erro. A gente não queria atrasar, né? E aí, mais era mercado livre naquela época. E, enfim. Estou te passando aqui cuidados que você tem que tomar para que você não cometa esses mesmos erros e os mesmos erros que eu já cometi. Cluxo de caixa, equipe, embalagens. Toma cuidado com embalagens. É importante você comprar antes dessas embalagens. A gente não vai estar fazendo black de caixa aqui na empresa, mas a gente vai estar fazendo black de sacos de e-commerce. Se você ainda não conhece a nossa fábrica de embalagens, é www.embalaweb.com.br. Depois dá uma olhadinha aí. A gente vai ter black de sacos. Esses dias até, Gilmar, eu estava fazendo uma live aqui no Insta e aí alguém comentou de embalagem e aí nem eu, nem o convidado era de alguma plataforma. A gente não lembrava o nome da sua empresa. E aí eu disse, qual é o nome da empresa? E aí eu não consegui entrar no Google e aí agora é registrado, gente. Embala web aí, ó. Eu esqueci daquela vez, mas está registrado aqui. A gente não conseguiu lembrar. A gente sabia que tu vendia, mas não lembro. A gente é fábrica aqui de caixa e de saco de e-commerce. Então, a caixa não tem como a gente querer mexer com preço. Não, e saco de e-commerce, a gente também não tem muito bom preço por conta que subiu tudo. Só que o que acontece? Não vai faltar. A caixa vai faltar. O saco de e-commerce não vai faltar. Essa é a dica que eu estou dando, né? Não vai faltar. Ou a gente vai fazer umas promoções aí de saco de e-commerce, mas caixa não vai rolar porque nem vai ter o suficiente. Essa é a realidade. A gente só vai receber 10 toneladas. 10 toneladas é rapidinho. Bom, e o outro cuidado é o faturamento. Já tinha falado, Terô. Mas é tomar muito cuidado com o faturamento, principalmente se você está no meizinho ou no Simples Nacional. Que o Simples Nacional tem quanto mais vende, mais impostos. O Simples Nacional, ele é muito... Ele é bom quando você é pequeno. Tipo assim, pô, cara, eu só vendo 30 mil por mês. Vou vender 350 mil no ano. Ah, meu imposto é 5%. Pô, 30 mil por mês é lindo pro Simples Nacional. Aí o pessoal reclama. Tem pessoas que reclamam. Tem vários seguidores e vários tipos de seguidores, né? Aí tem gente, ah, não sei o quê. Imposto é roubo. Simples Nacional é 4%. Dá risada por 4%. Eu tenho 3 Simples Nacional aqui pagando 13%, 14% cada um. E já estou uma empresa passando por lucro real, porque não dá mais para manter no Simples Nacional. Está estourando já. Então, 4%. Aproveita quando as suas empresas ainda estão no 4%. Aí começa a abrir conta também. Aí você faz, começa a crescer muitos impostos. Aí você faz a técnica que a maioria faz. Abre empresa aí no nome do gato, do cachorro, do papagaio, do passarinho. E aí você tem uns 3, 4, 5 Simples Nacional aí. Mãe, pai, irmã, filho, esposo. É o que o pessoal faz. Lógico, se você fizer da forma correta, não dá problema. Compra, nota de entrada para a empresa e nota de saída para a empresa. Não dá problema nenhum, viu? O que não pode, tem alguns que são doidos. Eles fazem, ah, eu compro tudo por uma empresa e eu tiro nota fiscal por todas. Isso aí vai dar problema, você está tirando nota fiscal sem entrada. E isso dá problema. Então, tem que ter entrada para ter saída. Esse é o procedimento real de uma empresa. Mas o pessoal tem várias empresas, duas, três pelo menos. É justamente por essa questão de você, quanto mais você vende, mais sobe a carga tributária. Quando você vem, está pagando 10% de tudo que você vende de imposto. Começa com 4, está lindo. De 4 para 10, estão 6%. Esse 6% era teu lucro antes, mas tinha esses 6 mais 10, era 16. Agora está 10, está começando a estar ruim meu lucro, porque tem imposto. Aí você vai lá e abre uma nova e volta para os 4 de novo. Então, é isso que o pessoal faz. É isso que é a realidade do mercado do simples, do pessoal que está no simples nacional. Lucro presumido, lucro real, já é outra história. É outro jogo. Você tem que, quando está no simples, não queimar muito a tua mercadoria. Tem que pensar em ganhar dinheiro e tal. O pessoal do lucro real, lucro presumido, muitas vezes eles sentam o dedo. A carga tributária é mais, é 15% no mínimo. Você vai pagar lucro real, lucro presumido. Mas eles sentam o dedo para sobrar 5%. E aí, só que 5% de muito. Mas eles acabam vendendo o mesmo preço que você, quase. Porque a tua carga é 5%, 6% e a dele é 16%, 20%. Então, eles não conseguem, não tem um diferencial muito grande. Eles têm que vender mais barato e ganhar na quantidade. O comércio eletrônico, alguns segmentos é muito lindo de trabalhar. Você tem uma margem de lucro legal. Mas tem outros que é muito complicado de trabalhar. A margem de lucro é bem pequena. Essa é uma realidade. E, Gilmaro, o João, o Vitor aqui está perguntando. Qual gerenciador você indica para gerenciar vários anúncios? Vários anúncios? Aonde? Aonde será? Se for mercado livre, vários anúncios para mercado livre, a gente usa aqui na empresa o Total Connect. É um sistema aqui da minha empresa. Chama TotalConnect.com.br. Tem um monte de função. Você pode clonar anúncios de outro vendedor. Você pode analisar o anúncio de outro vendedor. Ver quanto você está vendendo por dia. Para você ter uma noção se você investe no produto ou não. Você tem métricas. Você tem, enfim, tem um monte de coisa no sistema que você pode fazer. Você pode fazer anúncio em massa para 3, 4 contas ao mesmo tempo. Enfim, dá para fazer um monte de coisa. Dá para mandar mensagem automática. E é super barato. Tipo, fizer um planinho lá dá R$29,90 por mês. A gente tem quase 2 mil usuários ativos todos os meses no sistema. E a gente utiliza o sistema que a gente disponibiliza para o pessoal. Nesse momento, não está controlando o estoque. Então, se for para controle de estoque, a gente está, agora depois da Black, lançando a loja Hub. Que é lojahub.com.br. Que é um Hub de integração via Marketplace. Inclusive, a gente já tem até uma integração em andamento com o Melhor Envio. Que é para você receber o pedido da Amazon e clicar ali para ir comprar no Melhor Envio. E já a etiqueta para você postar. Então, o Aguin ou em uma loja virtual. Por exemplo, eu uso a Simple 7, a loja integrada. Já recebe o pedido, já clica. Já vai no Melhor Envio para comprar a etiqueta e já volta automaticamente. Está fazendo uma integração. Acho que está quase pronto isso daí também. Mas, hoje, eu uso a loja Hub e o Bling. O Bling para nota fiscal. E também para algum... Usava no Smartplace o Bling, para enviar os produtos para lá e gerenciar. O Bling é um bom sistema. Ele tem algumas limitações. Digamos que de... Eu acho que ele está muito bom com a nota fiscal. Mas, para processar vendas, múltiplos pedidos. Quando você é pequeno ainda, eu faço 5, 10 vendas por dia. O Bling é até que dá outra conta, viu? Agora, se você começar a escalar, eu não consigo trabalhar pelo Bling. Eu acho que o Bling mais é nota fiscal. Mas, é um software muito bom, viu? Gosto muito de utilizar o Bling também. Então, o Bling e o Total Connect, o loja Hub, que eu estou utilizando nesse momento aí como softwares, né? E compro muita etiqueta no Melhor Envio também. Muita etiqueta. Eu falo ao pessoal, não, usa o Melhor Envio. E o pessoal fala, mas será? Será que ele usa? Cara, eu mostrei ali. Eu tinha feito, se eu não me engano, 8 mil envios pelo Melhor Envio, cara. É muito envio, cara. É muito envio, cara. É muito envio. O Gilmar está ajudando a gente cumprir a nossa meta diária de envios. Mas é isso daí, pessoal. Deixa eu ver. O Andy perguntou aqui, como dar descontos no Marketplaces vendendo com margens tão baixas? Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Não tem mágica. É isso que eu gosto de falar para o pessoal. Eu acho que tu comentou. Eu li um texto teu a respeito disso. Eu achei bem interessante. Tu falou justamente dessa parte, que agora na Black Friday não tem como dar desconto, sendo que a margem não vai mudar. Não, é. Você já ganha 8%. Pô, você trabalha com cosméticos, eu trabalho com eletrônicos. A minha margem de lucro já é 8%. E todo mundo que está no meu lado ali, dá para ver. Eles compram do mesmo fornecedor que eu. Todo mundo ganha 8%, 10%. O que vocês vão fazer, cara? Não faz nada. Deixa quieto. De novo, volta. Dá desconto naquilo que você consegue dar desconto. Foi o que eu falei anteriormente aqui na live. Ah, mas eu tenho alguns, 2, 3 produtos, 5 produtos, que eu ganho 20%, 25%. Nesses, você dá 15% e fica com 10%. Então, essa é a jogada. Não adianta querer dar em tudo, que você vai vender um monte sem lucro. Eu já cometi essa furada, viu? Não lembro o nome que perguntou. Eu já cometi essa furada já em 2017. Em 2017, um marketplace aí que eu não vou falar o nome, me ligou e falou, ó, você tem 3 mil unidades desse produto aqui. Vamos vender tudo? Eu falei, bora vender, né? Só que aí, cara, eles queriam que eu baixasse 10%. E aí, o Jumar foi lá, um experiente com o Black. Black começou aí em 2016, viu? Antes eu não falava muito em Black, não, viu? E aí, o que acontece? Vendi pra caramba, mas com margem de 3%. Cara, velho. Aí, no fim, eu me arrependi. Deu um monte de problema nos produtos ainda. Então, cara, tem que ter margem. Tua empresa depende de margem, não depende de vendas. Lógico, tem algumas estratégias do tipo assim, pô, eu vou pegar, por exemplo, você é um fabricante, e aí você tá meio que com dificuldade de rankear teus anúncios nas primeiras páginas lá do Mercado Livre, da Magalu, que é rankeamento. Até a TV2W, como você é fabricante, não vai ter buy box. É só você que vende. Aí você usa uma estratégia do tipo, pô, eu vou queimar nessa Black. Vou fazer, eu vou fabricar aqui mil peças de estoque. Eu vou queimar, vou botar preço de custinho mesmo. Mas eu faço Black, eu vou botar lá na primeira página desses Smart Places. E aí sim eu vou vender novembro, dezembro, janeiro. Eu vou... É uma estratégia interessante? É uma estratégia interessante. Mas não é pra todo mundo, não é pra qualquer produto. Eu tenho um produto aqui que, pô, Jumar, até que vende bem, mas falta rankear. Eu vou usar essa Black pra mim rankear produtos. De repente, outra estratégia é essa. Não, não, Jumar, eu só tenho 100 mil de faturamento. Se eu faturar 50 na Black, você não vai mudar nada no meu DAIS. Beleza, cara. Dá ali, vende 50 mil na Black, já que teu faturamento é baixo. Vende mais 100 mil na Black. Eu tô falando desse tipo assim, o DAIS, o DAIS é o do imposto do ME. Ele vai dar um pulo se você vender 500 mil, 1 milhão, que nem eu vendi. Aí dá problema. Aí sobe muito. No próximo mês já tá muito mais alto. Então, cada situação é uma situação. Tem até uma pergunta da... Agora eu perdi aqui a pergunta, mas a lojista tava falando que acho que ela confecciona a saída de maternidade e comentou se seria agora ou dezembro, ou pra dezembro um bom momento de começar no mercado livre. É, depende, é a mesma estratégia que eu falei, né? Se você tá começando, se você queimar o preço na Black, de repente você vai conseguir vender, porque já pensa comigo, quantas mães, quantas mães nesse momento, elas estão grávidas, muitas mães grávidas. E quantas estão fazendo enxoval? Muitas estão fazendo enxoval, a saída de maternidade. De repente elas estão preparando pra comprar na Black isso daí. Então, já é um bom momento pra você comprar na Black. Porque mães é um produto que vende saída de maternidade, um produto que vende o ano inteiro. Porque ninguém escolhe a data de ficar grávida, até dá pra escolher, né? Mais ou menos. Mas ninguém escolhe a data do filho nascer. E elas têm que comprar, saída de maternidade, dentro do processo do ano todo, né? Então, se você fizer uma estratégia de ranquear um anúncio nos marketplaces agora, tipo Mercado Livre, na Black vai ter que usar a estratégia que eu falei. O pessoal vai estar vendo barato, vai ter que se diferenciar lá. Eu já colocaria agora uma estratégia pra marketplace, eu já colocaria agora o preço. Tô começando, não tô ranqueado. Pô, meu produto não tá ranqueado. Eu já começaria a fazer Black desde agora. Pra mim, chegar na Black, eu já tenho uma relevância lá dentro. Senão, você não vai ter relevância lá também. As pessoas vão ter que te encontrar pelo melhor preço. Aí, melhor preço, você já sabe como é que é. A pessoa vai colocar lá, enxovar pós-maternidade, né? Uma coisa assim. E elas vão selecionar o filtro de menor preço. Aí, se você aparecer lá no menor preço, aí você vai levar. Caso contrário, você não vai aparecer nas buscas, porque já tem gente vendendo lá. Então, tem que ranquear pra você aparecer nessas buscas. E mais cedo ali, eles comentaram, quando tu falou a questão das malas, eles querem saber por onde dá pra comprar tuas malas, Gilmar. O pessoal ficou interessado aqui na tua mercadoria. Entra aí, www.deleste.com.br. É a minha loja de cadeiras. Tô sem cadeiras também, cara. Tô sem cadeiras. Mas chama no WhatsApp lá, que as meninas te vendem. Lá não tem mala, mas a gente não tem loja virtual de mala. A gente só vende essas malas nos marketplace. Que daí, se chamar as meninas, aí é outra história. Não tem comissão de marketplace, não tem nada. Realmente dá pra fazer um precinho lá embaixo pra vocês. Então, entra aí. www.deleste.com.br. Chama no WhatsApp lá, que a Bianca vai atender vocês. E aí, ela faz um precinho legal pra quem chamar no WhatsApp aí. Eu vou até falar pra ela amanhã. É isso aí. A Lili comentou aqui, ó. Sabe a sacada que eu tive agora? Que eu falei, quem tem audiência tem o poder, né? Quem tem uma rede social tem o poder. Vou vender todas essas malas é pros meus seguidores. Fazer um vídeo lá no YouTube, no Instagram. Ô, quer comprar mala na Black? Tá aqui o WhatsApp. Quase a preço de custo. Ué, pá. Olha essa sacada que a gente tem aqui agora, ó. Melhor que vender no marketplace. Tô com teu site aberto aqui, quase clicando no iconezinho do WhatsApp aqui. É isso aí, pessoal. A Lili perguntou, ela falou que disse que tá gostando da live e ela disse que tem um e-commerce de vinhos e o frete é sempre o maior motivo de abandono de carrinho. Sempre sai caro pelo peso e tipo de embalagem. Acho que uma dica pra Lili é colar no Melhor Envio, né? Não sei se ela já fez o teste, como fica a apresentação do frete lá no e-commerce dela, se ela já fez as nossas cotações. Porque tem que fazer sentido também, né? O que a gente indica é que não adianta a gente indicar o Melhor Envio pra vários lojistas e ali na hora da simulação não fazer sentido pra esse lojista, né? É, assim, a gente utiliza o Melhor Envio hoje na embala web, a gente, a parte de correios, que eu não tenho contrato com os correios. Hoje eu tenho contrato com o Jamef e com o FM Transportes. E eu não uso correios e a parte de correios é o Melhor Envio que aparece lá na... Que o preço é melhor que balcão de correios. Se você não tem contrato, não pensa duas vezes. Vai lá. E o teu contrato tem que ser bom. Aí você fala, ah, eu uso Jadilog e muitas vezes a Jadilog... O frete do Melhor Envio da Jadilog é melhor do que os meus contratos com a Jamef e com o FM. Olha que meus contratos é de 10 mil reais, viu? É de 10 mil reais. Então, se você não tem um fluxo grande de vendas no comércio eletrônico, você não tem nem o que questionar, cara. Vai no Melhor Envio e usa. Eu uso o Melhor Envio para muita coisa, para enviar muitos produtos. Porque, como eu falei, principalmente assim, eu acho que vocês são mais competitivos com com Jadilog, viu? Assim, olhando como... Não sei como vocês veem aí dentro, mas como consumidor aqui, cara, com Jadilog é muito... Os preços são muito bem... São muito bons aí no Melhor Envio. Como eu falei, até melhor do que muitas vezes das minhas transportadoras que eu tenho com o trato direto. É, a gente está muito sujeito também ao tipo de negociação que a transportadora quer fazer com a gente, né? Então, nesse sentido de tabelas de preço, a gente nota que a Jadilog é bem mais flexível quando a gente está negociando precificação e tal, no nosso contrato ali. Então, a gente percebe que tem muito desconto também com a Jadilog. Mas a gente está sempre conversando com todas as transportadoras parceiras para cada vez dar mais descontos, né? Porque é isso que acaba que os lojistas querem, né? É colocar no preço final do frete ali, oferecer um preço legal para aquele cliente acabar comprando o produto, né? Porque tudo que a gente menos quer é o carrinho abandonado, né? Então, a gente tenta estar sempre negociando. Assim, já diminuiu a nossa margem também. Agora, não sei essa informação, se a gente continua com a nossa margem reduzida. Mas teve uma época que a gente diminuiu a nossa margem para dar mais descontos de frete. E mesmo assim, o pessoal ainda pede mais. Então, a gente está sempre ligado também no que o pessoal está pedindo e como a gente consegue negociar com a direção dessas transportadoras, né? Tanto correios quanto as transportadoras privadas. E o bom do meu envio é que depende para onde você está enviando, né? Eu lembro que quando eu enviava bastante malas e cadeiras pelo meu envio e tinha umas regiões como o Nordeste, a Via Brasil sempre ganhava. Eu nem sei, não tem hora, não tem tempo que eu não sou eu que compro as etiquetas aí no Melhor Envio. Quem compra é a minha equipe, né? Mas... Eu não sei se vocês estão com o Via Brasil ainda. A gente ainda está trabalhando. Só tem essa questão que a gente trabalha só São Paulo ali, né? A gente não consegue oferecer o CEP de origem para todo o Brasil. Entendi, é. Enfim, mas se você está em São Paulo, já fica a dica aí. Assim, ah, Gilmar, mas eu quero fazer um contrato com transportadora. Para o contrato valer a pena, para ser mais barato que o Melhor Envio, você vai ter que ter um contrato forte lá no transportadora. Vai ter que ter um volume grande de vendas para você ter, para valer a pena. Caso contrário, cara, não compensa. O Integra, sua loja virtual com o Melhor Envio, que você vai ter um bom preço de frete. Bem competitivo. Eu recomendo. E aqui estão... Até comentaram. O problema da Jadlog com o Melhor Envio são os prazos que estão muito alterados. Então, ó, depois é... Que pena que não tem ninguém da Jadlog assistindo aqui. Mas é interessante, né? Ter esse retorno, né? Para tentar melhorar, né? Infelizmente, também tem cidades que ainda não têm a franquia da Jadlog, né? A Jadlog, ela tenta ao máximo abranger todas as cidades, em todas as regiões brasileiras, mas... Mas aí o pessoal lamentando aqui. Pensei em comprar o curso aqui. Algumas pessoas falaram que já compraram o teu curso, estão ansiosos para começar. E aí... Sobre o teu curso, hoje em dia, qual curso que tu está fazendo? Tem algum no ar aí? A gente tem treinamento aqui na Academia do E-Commerce. Consultoria eu não dou mais. Talvez eu volte a fazer uma por mês, em janeiro. Que é justamente para ter um contato direto com as pessoas. Mas eu tenho treinamento de mercado livre, chamado MercadoLíder Platinum. É só entrar em Academia do E-Commerce.com e vai lá em treinamentos. Tem um treinamento de mercado livre, um de B2W. Tem um treinamento que eu estou lançando agora na Black, chamado Mestre do E-Commerce. Que envolve tudo. É o treinamento mais completo que a gente tem aqui. Que eu estou gravando agora, nesse momento. Envolve tudo, tudo. Envolve loja virtual, tráfego para loja virtual, mercado livre, B2W, Amazon, Via Varejo, Magalu. Todos os grandes marketplace se envolvem. E loja virtual com tráfego. Você montar uma máquina de vendas para você vender. É o que eu faço hoje. Eu vendo mais de um milhão por mês com o Mestre do E-Commerce.com porque eu tenho essa máquina funcionando. Vendendo em vários canais de vendas. Então, passou da diferença, vendei mais de um canal de venda. E é isso que eu ensino nesse treinamento. É o treinamento mais completo. Que eu tenho na academia do E-Commerce. E vai estar na Black agora, por um dedinho assim. E vai estar quase dado. E também tem o treinamento de importação da China, né? Eu já importo da China há quatro anos. Tem importadora. Todos os anos a gente importa em torno de entre 20 e 40 containers da China. E, enfim. Eu ensino as pessoas todos os caminhos, os processos, para que você traga o seu container da China também. Já dando pelo menos uns 100 mil reais. Para valer a pena você começar a importar da China. Mas eu ensino as pessoas a importar da China também. Então, tem alguns treinamentos. E vai estar tudo num pacotão agora. Para a Black. Vai estar tudo... É interessante... É interessante o pessoal colar nesses cursos. Porque aqui no nosso Insta tem muita gente que nos segue. Participa das lives. Que começou no E-Commerce agora, né? Depois nesse período pandemia. Então, pessoal, é muita coisa. Ainda mais quem trabalha sozinho, né? É muita coisa para organizar. Muita coisa para agilizar. E por mais que você consuma conteúdo... É porque hoje em dia é uma avalanche de conteúdo, né? E conteúdo específico como o teu. Que vai lá, não enrola. Então, acho que é sempre bom investir, né? Desde a Black Friday e fora dela, né? Eu já investi muito em treinamento já. Não de E-Commerce, mas em várias outras áreas também. Eu já investi muito, muito. E-Commerce, num primeiro momento, alguém já fiz consultoria, assim, com pessoas que estavam acima de mim. Consultoria presencial. Mas em cursos nunca comprei. Porque eu, na época que eu comecei, não tinha cursos. Se naquela época tivesse, eu teria comprado treinamentos. Porque é a visão, cara. É a visão. Eu costumo dizer que eu condensos os 10 anos de experiência de vendas que eu tenho dentro desses treinamentos. E, assim, tem algumas pessoas que, no início, eu tinha, assim, um negócio de, pô, vender curso, cara. Meu negócio é E-Commerce, é vender minha importadora. Mas depois eu fui entendendo, cara, recebendo muitos depoimentos de pessoas tendo resultados. Realmente, eu sei que hoje eu mudei a vida de muita gente. Eu já vendi mais de, sei lá, devo ter 10, 15, 20 mil alunos. Nem sei mais quantos que eu tenho. E já recebi, cara, muitos, muitos, muitos WhatsApp e comentários de pessoas que, cara, que não tinham nada e que foram fazendo as técnicas e conseguiram vender. Isso me toca continuar aí criando treinamentos, cara. E porque não é mais o que toca, cara. Pô, hoje, como eu falei, tem importadora, tem fábrica, tem um monte de coisa. Tem o software também, que dá dinheiro também. Enfim, tem um monte de coisa. E o curso é só uma coisa que ainda me toca ensinar. Eu gosto de ensinar as pessoas. E, assim, fazer curso curso de Mateo Balde é fazer curso com quem está no campo de batalha. Com quem, realmente, sai aqui e te mostra. Te mostra que estoque, te mostra o negócio, te mostra a venda. Você vai rodar aí, arrumar alguém, guru de apartamento aí, cara, que só sabe te vender curso. Que não vende nada. E eu vou ser bem sério contigo. Não tem como você ensinar se você não está no campo de batalha. Se você está aí pegando sacadinha daqui, sacadinha dali, eu vou ensinar, vou montar um curso. Cara, é furada, velho. O cara não sabe o que ele está te falando. Ou ele vai lá e compra o curso do Gilmar e começa a replicar. Mas, enfim, eu não vou me entrar mais nesse mérito aí, mas adquirir um curso da Academia do E-Commerce é adquirir de quem faz na prática. Esse é o pequeno diferencial que a gente tem aqui. É isso aí. Gilmar, o nosso tempo esgotou aqui, nossa uma hora. Queria te agradecer muito pelo bate-papo. Passou super rápido. Foram insights super legais aí para o pessoal que dá esse start que ainda não se coçou ainda para a Black Friday saber também a realidade desse ano. Gente, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois vai lá no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu alguma dica, alguma coisa, é só depois acessar lá de novo. Gilmar, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo meu envio, pela oportunidade de participar da live. E, pessoal, bora vender, bora para cima, bora fazer acontecer. Beleza? Boa noite a todos. É isso aí. Obrigadão, Gilmar. Boa noite e valeu aí pela presença. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, acabou aqui o nosso momento com o Gilmar. Antes que... Não sei se o Instagram está cortando aqui. A gente já passou de uma hora. Eu vou falar os nossos recadinhos até o Instagram nos cortar. Gente, nós estamos fazendo esse mês a Blue Friday, que é a Black Friday do Melhor Envio. A Black Friday da nossa logística, do Melhor Envio. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que vai ter. Vou abrir aqui o nosso site. Meu rosto ficou azul, porque a nossa tela é azul. Então, olha só. Na semana que vem, a gente vai ter aqui, às 8 horas da noite, a presença do Alexandre Nogueira, na terça-feira, e na quinta-feira do Alex Moro. A semana que vem é a semana do Marketplace. Então, quem vem de Marketplace, cola na semana que vem, que aqui vai ter as melhores dicas. Lembrando também que a gente está com sorteio especial, gente. 5 mil reais em fretes para quem participar do sorteio. Então, é a chance que faltava para, de repente, até oferecer frete grátis na Black Friday, né? Então, entrando no site bluefriday.melhorenvio.com.br, você consegue concorrer a um sorteio de 5 mil reais em fretes. É só responder ali o formulário, que é nome, e-mail e telefone. Depois, seguir o nosso perfil aqui no Instagram, se você ainda não nos segue, e torcer para ganhar. X-Tech está perguntando aqui onde consegue suporte. Fala com a gente aqui pelo inbox, porque eu creio que tem alguma equipe aqui do comercial ou de outro setor conversando com o pessoal aqui. E aí, se você precisar de atendimento, X-Tech, é só entrar em contato aqui no nosso suporte também. Entrou uma caixinha aqui. Ah, era para o Gilmar. Mas, beleza, gente, até terça que vem, então, na nossa live, tá? Fiquem ligados aí que toda semana vai ter live, cada semana um tema, um assunto diferente. Também temos o melhor bote em bluefriday.melhorenvio.com.br. O nosso robô que dá dicas aí para quem... gatilhos, para quem quer arrasar aí na Black Friday. Gente, muito obrigado pela participação, pelo carinho, por acompanhar aqui mais uma... Uma live nossa. Até terça-feira que vem, então. Boas vendas para todo mundo. Boa noite. Bom descanso. A gente aguarda vocês na terça-feira que vem. Beijão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.